Fala aí, tudo tranquilo? Mal o ano de 2019 começou e já tem prefeitura no pé dos motoristas, já tem prefeitura prendendo, multando, autuando, incomodando. Se ficou interessado, já clica aqui no gostei e vem comigo. Quando eu falo que os motoristas tem que estar sempre atento, sempre ligado, sempre acompanhando as prefeituras, tem gente que acha que é besteira, que é bobagem, que não precisa fazer nada, até que a água bate na bunda e ele começa a chorar e se desespera. E agora, meu Deus, como é que eu vou fazer? Prefeitura não me deixa trabalhar. E nesse início de ano, as prefeituras já começaram incomodando. Rio de Janeiro, São Paulo e agora Goiânia. Olha só a matéria aqui de Goiânia. Prefeitura de Goiânia com base num decreto de 2017, um decreto aí de quase dois anos. De 2017, a prefeitura agora resolveu aprender, multar, incomodar, atrapalhar os motoristas lá que só querem trabalhar. E a desculpa é que os aplicativos, as empresas dos aplicativos não se adequaram às normas, aos critérios do decreto da lei lá da cidade de Goiânia. A lei exigia que os aplicativos procurassem a prefeitura, fizessem cadastros, que começassem a mandar informações sobre os motoristas, que os motoristas fossem orientados a ir na prefeitura para pagar uma taxa. Lá em Goiânia, eles vão exigir uma taxa mensal de R$33 dos motoristas, além de um curso específico nos padrões ali do Conduap, que já é exigido em São Paulo. Lá em Goiânia, a prefeitura quer que os motoristas também sejam capacitados, passem por um treinamento. Os aplicativos empurraram com a barriga, deixaram o tempo passar e agora a bomba estourou. E estourou aonde? No colo dos motoristas que agora estão se incomodando, que estão sendo multados, estão tendo seus carros apreendidos, que estão tendo que trabalhar escondido ou às vezes nem trabalhar. E isso atrapalha porque muita gente vive só dos aplicativos, depende dos aplicativos para ganhar dinheiro. E aí agora fica com medo, fica em casa. E agora? Saio ou não saio? Vou ou não vou? Por mais que o aplicativo diga, não, você pode ir lá? Se acontecer alguma coisa, eu pago a multa, eu tiro o seu carro. Mas e o dia perdido? E o tempo perdido? E a incomodação? E aí fica por conta de quem? Isso fica tudo por conta do motorista, que é quem sofre na ponta. Então por conta disso, os aplicativos têm a sua culpa de não terem corrido atrás, não terem feito o seu papel ou no mínimo orientar os motoristas. Infelizmente, talvez alguém fique brabo comigo, mas os motoristas também têm a sua parcela de culpa, pois eu canso de falar aqui no canal. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal falando justamente isso. O motorista não pode deixar as coisas correr solto, deixar a prefeitura fazer o que bem entender ou não acompanhar os aplicativos. O motorista tem que ficar atento, o motorista tem que ficar de olho. Pois quando estoura a bomba, estoura para quem? Estoura para o motorista, como é o caso agora do pessoal de Goiânia, que está sofrendo, está se incomodando, porque os aplicativos não fizeram a parte deles e a prefeitura agora está exigindo, está cobrando a conta. Então se você é aí de Goiânia, o pessoal já está se organizando, já está se mobilizando, já começaram a montar agora alguns grupos de liderança para estar orientando, estar se definindo como vão ser as mobilizações, onde é que o pessoal vai se encontrar, vai se reunir. O pessoal agora vai para cima dos aplicativos, vai para cima da prefeitura para tentar acelerar o processo e não acabar sofrendo e ficando sem trabalhar. Então galera de Goiânia, vocês têm o meu apoio. Se vocês precisarem, o canal está aí aberto. Vários motoristas lá me procuraram pedindo para fazer um vídeo, para estar orientando, estar esclarecendo e estar alertando o pessoal de Goiânia e região que a prefeitura está incomodando, se vocês aí não se unirem e não trabalharem junto para fazer a coisa andar, vocês vão acabar apagando o pato, pois fica os aplicativos se enrolando do lado, a prefeitura exigindo do outro e os motoristas sofrendo. Se você é de Goiânia, apoie o movimento para acelerar esse processo e você poder voltar para a rua para poder trabalhar tranquilamente, ok? Espero que tenha gostado desse vídeo. Já deixa aqui nos comentários como é que anda a regulamentação na sua cidade. Está funcionando, não está, está acontecendo, não está, estão acompanhando, não estão. Se não estão, já se agilize, deixa aqui nos comentários, quero saber aí a sua opinião. Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo, hein?